Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, polêmica na área. Imaculada tem chamado a atenção e incomodado pessoas de religião católica, cristãs. Acusado de pró-abortista, blasfêmico, bastante coisa aí. E, inclusive, a produtora tem se aproveitado dessa polêmica para promover o filme. Algo que não é muito original. Mas será que é isso mesmo? Ele é aterrorizante? Eu estou falando de um filme de terror? Cumpre a promessa e ele realmente ataca a religião? Após abrir teu conto, não sai dali. Imaculada. A direção é do Michael Mohan. Ele dirigiu The Voyers, de 2021. Tem vídeo aqui no canal. Temos muitos filmes com essa coisa de profecias, de gerar o filho do demônio, com o bebê de Rosemary, a profecia. Usar a religiosidade para criar um ambiente de terror. A gente teve aí a freira, que apesar de tudo acaba sendo referência. O exorcista. E também as produções que misturam os gêneros e são ruins. Tem vários filmes aí, aqui no canal tem também. Aqui, apesar de ter os jumpscares, o filme ainda consegue te prender porque os acontecimentos são bizarros. E não vou dizer chocantes, mas acabam chamando a atenção. Quando o filme terminou, eu ainda fiquei com ele na cabeça. Não é mais um terror esquecível. Ah, porque tem um ator, uma atriz em ascensão, vamos colocar um terror bagaceira e pronto. Não. O que chama a atenção não é o terror em si. Eu não tomei susto com nenhuma cena. Eu não fiquei aflito, embora o diretor tente se esforçar para isso. O problema aqui, que pode incomodar, é a distorção dos dogmas religiosos. Quem é muito religioso vai passar raiva. Eu não achei que o filme ataca a religião, a Virgem Maria. Ele mostra que o mal pode ser disfarçado no meio de algo que pode ser bom e não é. Lá nos Estados Unidos ele está sendo acusado de blasfêmico, feminista, pró-aborto. O estúdio que distribui lá fora, o Neon, está se aproveitando. Ainda fez cartazes, pôsteres, para poder o filme bombar. E está dando certo. Fora que tem a atriz Sidney Swiney, que está despontando em Hollywood. Ela também é uma das produtoras. E o filme vem justamente levantar essa questão. O diabo pode se disfarçar no meio do bem? As aparências enganam? Querer bancar Deus com experiências? Aí fala também de fanatismo, desse aguardo de um novo messias. Fala sobre sofrimento. Logo no primeiro ato tem aqueles clichês de que tem alguma coisa errada nesse lugar. Tem alguma seita. A protagonista tem pesadelos. Aparecem umas figuras mascaradas que seriam arautos de uma coisa do mal. Claro que você percebe que tem algo errado. Não é esse questionamento. Ah, é algo bom ou ruim? O lugar também é amaldiçoado. E aqui também tem muitos recursos já usados em outros filmes de terror que tornam muito previsível. Cecília é uma jovem religiosa. Ela é calorosamente recebida por um ilustre convento na Itália. Logo, ela descobre que o lugar esconde segredos sombrios. Após uma gravidez misteriosa, ela é atormentada por forças sombrias, enquanto confronta segredos do convento. Essa experiência religiosa vai se transformar em um pesadelo. Seria a gravidez de Cecília uma dádiva ou uma maldição? Aqui tem cenas de tortura, um pouco de gore no final. A direção me surpreendeu por mostrar a violência aqui também em algumas cenas. Tem esse convento que eu achei um pouco mal explorado porque o diretor tenta usar da escuridão, da luz de uma vela, de uma lanterna para criar um ambiente tenso, de terror, mas eu não senti isso. Aí muitos símbolos religiosos, muita coisa envolvendo sacrifício, sofrimento. Não tem um momento propriamente assustador, mas tem os jumpscares toda hora. E essa questão da mulher que é usada como receptáculo e há comparações com a Virgem Maria, aí conforme a trama avança, tem revelações, por que estão fazendo isso, qual o objetivo. Eu gostei da trilha sonora que usa uns órgãos medonhos, que ajuda um pouco a tornar a obra tensa um pouco. Ainda bem que lá para o final não aparece nenhuma criatura em CGI, como tem acontecido recentemente. Eu cheguei até a pensar nisso quando a criança fosse nascer. Bom, a Sidney Swinney está para mim no seu melhor papel. Está entregue, uma potência, principalmente no final. Medo, a dúvida, chegou num lugar novo, não conhece a língua. E assim, eu não esperava a atuação dela aqui. Muita gritaria, tensão. Você realmente fica investido na história, torce para que ela saia desse convento. Então a atriz está aí em ascensão e vem mostrando talento. Eu acho que esse é o melhor trabalho dela. Até melhor do que em Eufória. Tem o Álvaro Morter, que tem uma participação até importante na trama, gostei. A mais envolvendo essa conspiração, o que está por trás disso aí tudo. A Benedetta Porcaroli, uma pena que a participação dela seja pequena. Ela é aquela freira fora dos padrões. Fuma, fala palavrão. Uma pena que não explore mais a personagem. Em resumo, Imaculada não é um filme aterrorizante. Ele é chocante pelas questões abordadas sobre religião. Ainda mais quem for muito religioso. Eu não achei blasfêmico, que debocha da fé, que é pró-aborto, feminista, que fala da Virgem Maria, contra, não. O roteiro tem muitas críticas a esse extremismo na religião. Grupos que aguardam um salvador. Tem cenas de tortura, gore. A forma que a mulher é tratada fala sobre sofrimento, que o mal pode se infiltrar onde está o bem. O que me incomodou foram os jumpscares para lá de previsíveis. Talvez em alguns momentos ele peca no ritmo e com um final surpreendente. Eu não diria chocante, perturbador, mas ele ficou na minha cabeça. No geral, Imaculada vai levantar mais debates por conta desse final e desse cunho religioso. Porque eu não me senti num filme de terror. Vai lhe dar uma conferida, mesmo que seja por curiosidade. Comenta então se você assistiu o filme, gostou, não gostou e por quê. Qual a sua opinião a respeito dos temas usados aqui. Aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo. Mais dois aqui do lado de outros filmes de terror, terror mesmo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.